Salve, salve galera, beleza? Quem fala é o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, tô com o dedo sujo, mais um vídeo no canal e chegam novidades no noturno. É isso aí família, chegam novidades no noturno e nós vamos instalar tudo hoje, com fé em tudo, não tudo, mas boa parte vai ser instalada hoje. Não é, mas não? E aí, ansiosa? Um pouco, porque se ficar ruim, vai ficar ruim. É, nós não vai tirar, entendeu? Então, marcha no que é alegrias e vamos embora. Família, aqui não tem nada de patrocínio, tá? Aqui foi tudo nós que comprou, tipo, tudo nós que comprou, não tem ferrocínio com o Mercado Livre nem nada, mas foi tudo entregue já, certo? Primeira coisinha, a fitinha, que ainda vai colocar na frente do carro, pra ver como que vai ficar, né? Então, é isso. Ela vai fazer uns videozinhos ali e eu vou falando com vocês aqui. Aproveitando, adendo, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá ligado? Ajuda a nós com a ter 500 inscritos, porque, mano, batendo 500 inscritos vocês já vão estar me motivando bastante. Aí, daí pra frente nós só vai crescendo, tá ligado? E o foco do canal agora vai ser só conteúdo de carro, tá ligado? Tanto o noturno quanto o evento, que nem vocês já estão vendo. E, mano, vai ter muito evento esses próximos dias, que nós vai estar presente. A patroa abriu o bagulho ali. E é isso, família, vambora. Vambora, família. Gente, era pra colocar aqui, né? Mas vai ficar de lado ainda. Vai ficar lá embaixo, vai ficar feio. Ó, arrastando no chão. Não, e a gente pensou ir por aqui, ó, bem no cantinho. Deixar ali, ó, bem na lateral. Tampei a placa do carro, né, pá? Pra não ficar zoado. Você vai estar lá, filha? Eu acho que é, só torcendo, é? É, rosquei aí. Aí tem que colocar a porquinha lá atrás pra rosquear depois. Tá. Caralho, vai ficar legal. Tá quente? Deixa eu colocar aí, Cece. Segura aqui, meu anjo. Tô. A porquinha. Já tá muito estaco no carro, tá? Mas tem que ser, empurra pro cantinho. Pra cá? Ou pra lá? Pra, pro lado da placa. E já tá mais. Você não tem uma mãe, não? Foi embora, meu anjo. Nossa, que dia é tudo no meu meu aviso. Ah lá, você jogou no cião, no lixo, no xixi de gato, no cocô. Vamos embora. Vai ser no modo raizada, meu. Nós só precisamos de uma chave pra apertar isso aqui. Pra não cair. Mas, por hora, é isso aí, ó. É o primeiro. Ah, não gostei muito não. Achei que ficou apagado. Calma aí. Deixa eu ver. Ó. Tipo um bivadinho, né? A parte dá pra abaixar em mais. Não, mano. Deixa assim, né? Uhum. A gente tentar esconder essa... Essa parte. É. A parte aqui é uma espelha de preto. Aí esconde. É, esconde. Bem pensado. Próximo passo, gente. Família, segundo passo. Os pininhos. Pra dar um destaque, tá ligado? Vamos começar desse aqui. Ah, tinha que lavar o carro, né? Antes de fazer isso, mas... A ansiedade não deixou. Primeiro que é só um teste, né? Pra saber se vai dar certo ou não. Se não der certo... Mano, tá quente aí, viu? Pneu? Por causa do freio. Nossa, vai ficar muito legal, velho. Aí, gente, o nosso pensamento... Nossa, dá pra do carro, fi. Vai. Eu pesquisei bem. Nossa, no flash, fica muito top. Você é louco, o trovão? E é isso? Então, mudou muita coisa no pneu, né? Mas, é isso. Porque ainda é calota, tá ligado? Mas colocou a roda, vamos ver que tá legal. Bora, vamos pra o próximo. Pô, pepinho aí, canto. Vamos passando a rua, achando que a gente tá roubando pneu aí, gente. Poucas ideias, mas se não faz tudo aqui no modo raiz, família. Rua mesmo e poucas ideias. Ah, mas por que você tá segurando o bico por dentro? Pra ficar mais reto, entendeu? Aí, ó. Nossa, dá um destaquezão, fi. Tá. Eu acho, tá. Se a gente pintar isso daqui de azul. Tá na roda? Desse azul. Tá na roda de azul? É. Vamos deixar a calota prata. Aqui, ó, gente. Trocando, né? Tem que ser um azul bem escuro. Pode olhar as coisas em cima. Tá, né? Tá, né? Poder na frente. Aqui. Pra vocês verem assim, ó. O carro tá bem escuro. Tá ligado por dentro? Chave do carro. Ó, essa luzinha não ilumina nada. Tá vendo? Só pegar a coisa. Não é ela mesmo. Ainda vai fazer um testezinho aqui agora. Ah, eu vou comer já. Ó. Eu sei. Aqui, ó. O painelzinho, o lacinho de quase nada também. Não ilumina nada aqui dentro, tá ligado? O pacato ainda vai trocar essas LEDs aqui um dia. Mas não é agora. Tá agora, família. Ela vai fazer um legal, um bagulho legal. Ela vai vir aqui. Tirar isso aqui. Tá vendo? E vai pegar isso aqui. Vai conectar. Aqui. E? Não. Tio, né? Não, tira. Não, desesperaciona. Não tá conectado, gato. Ah! Entendi. Aí, nós tio, né? Tio, né? Tio, né? Tio, né? Tio, né? Tio, né? Ué? Falei. Como é que tá funcionando isso daqui? Boa pergunta. Não sei, hein. Fodeu. Paiou, hein, família? Paiou, paiou. Talvez deu bolete as ideias do vídeo. Calma aí, não. Eu tenho que desconectar no carregor aqui. Bom. Continuando aqui a saga, né? Deixa eu tentar ligar esse bagulho. Dá pra funcionar aqui, né? Pra lá não tentar. Ver se funciona. Não, não sei se tá funcionando esse bagulho nosso, tá ligado? Não, nunca usou. Tá bem zoado, tá ligado? Bem engasto lá embaixo. Talvez funcione, talvez não. Mas era pra servir, né? Tipo, uma luzinha aqui, sabe? Enfim, não vai testar aqui pra ver se foi um rosto. Já voltamos. Bom, trampa. O bagulho deu o bolete. Descobrimos que o... Calma aí, deixa eu desligar isso aqui. Descobrimos que o nosso cinzeiro tá queimado. Não tá funcionando, não sabia. Porque nem eu nem ela fuma, né? Então não cruzamos o bagulho. E tá aqui o carro. Tá ligado? É lá de carro. Ah! Outro dia eu mostro pra vocês. Mas enfim. As LEDs funcionam. Olha, vocês estão no Fiesta aqui atrás. Tá funcionando. Mas infelizmente o noturno não vai ficar com LED ainda. Só deu um aspecto mais race. Só tem uma fitinha, uns pneus, vai dar. Mais race. Mas é isso, família. Por enquanto vai ser só. Amanhã eu vou tentar... Desenvolar isso aí. Não jogar luz. Né? No carro e... É isso, família. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis.